Salve rapaziada, eu sou o Poquinho e to começando mais um vídeo pra vocês hoje. Molecada, acabei de buscar esse Jet Ski, esse Jet Ski é um GTI 170, ele é parecido com aquele que eu tinha, só que eu era GTR, ele era a versão um pouco mais forte dele. Na minha opinião, esse é o melhor casco do mundo, pra você brincar, pra você escorregar, pra fazer manobra. Esse Jet é muito econômico, a gente acabou de encher ali, o seguinte, eu vou dar uma lavada nesse Jet agora, que ele tá sujo, olha pra você ver, tá chovendo hoje, a gente passou na rua de terra. Aqui ainda tá limpo, olha, aqui ainda tá limpo, olha. Em seguida, eu vou lavar esse Jet aqui, mas o intuito desse vídeo nem é o Jet, tipo em si, tá ligado? Lavar o Jet e tal. Esse vídeo aqui é o seguinte, mano, como todo mundo já sabe, o Renato tem um carro secreto no container, eu sei que carro que é, porque foi eu que coloquei dentro do container. Só que o Bruno quer roubar esse carro, mano, o Bruno quer roubar ele, e ele pediu a minha ajuda pra gente tentar invadir o container à noite, e a gente precisa chegar de algum jeito na casa. Como pela frente é cheio de câmera, e atrás, tem câmera também, só que atrás é mais escuro, a gente vai invadir a casa de Jet, mano. A gente vai descer o Jet pela barragem do rio, vai subir o rio, vai chegar em casa pelo lago, abrir o portão, invadir o container, estourar os cadeados, e ver o que a gente vai achar lá dentro. E eu já sei o que que é, né, só que eu não vou falar que daí é muita mancada. Eu vou ajudar o Bruno nesse vídeo, Renato, a capistola, mas eu nem li, se ele quiser ficar bravo ele fica, eu sei que o meu dever é não falar que carro que é. O Bruno já quer roubar o carro, é diferente, eu só vou dar uma carona pro Bruno, só isso que eu vou fazer. E a gente vai chegar pelo barco, eu não contei essa ideia ainda pro Bruno, acabei de ligar pra ele, daqui a pouco ele encosta aí. Mas até ele chegar a gente vai dar uma lavada também, porque mano, o Peguei o Jet aí emprestado, né, o dever, o mínimo é entregar ele melhor do que ele já tava. Esse aí mano, se um dia você pegar alguma coisa de alguém, você sempre tem que devolver melhor do que você pegou. Ou tem que ir cheio, ou limpo, né, a ideia é essa. Julinho, sem enrolação, vamos jogar sabão pra cima, deixa o pó adorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.